Música Dando continuidade aos festejos juninos na cidade de Rolim de Moura, o Centro Educacional realizou o Arraiá da Integração, evento que reuniu funcionários, beneficiários e familiares das crianças e adolescentes do SER. A gente só tem a agradecer a todos os barraqueiros que a gente fala, elas são aquelas comércios que estão com as baracas aqui, são 32 baracas, 32 comércios que estão aqui trabalhando com a gente. E agradecer a eles que estão trabalhando e essas pessoas que vêm aqui também gastar, que de uma forma ou de outra estão aí colaborando com o Centro Educacional. Durante mais um ano de festa, o público prestigiou o evento. Além disso, foi uma forma de integrar ainda mais as equipes de trabalho e os beneficiários. A diretora do SER não mediu esforços para o acontecimento da festa. O Centro Educacional hoje é uma instituição onde atende 257 pessoas com deficiência. Ele traz essa criança para a escola, onde trabalha boa parte da inclusão social. A festividade aconteceu no Espaço Alternativo, à base de comidas típicas, apresentação de quadrilha junina, parte das 257 crianças com algum tipo de deficiência participaram da tradicional quadrilha. participaram da quadrilha os nossos alunos do SER, participaram alunos com todas as limitações, visual, auditiva, física, intelectual. Várias barracas foram espalhadas por todo o Espaço Alternativo. A barraca de Quintão foi uma das mais procuradas. Eu acho que qualquer participação é mínima. O que todo mundo está fazendo é que essa participação das pessoas aqui mostram a solidariedade do povo, da população de Involindo e Moura e de toda a zona da mata em prol do SER. Para encerrar a festa, houve o sorteio de duas motos. E toda a renda da festa é para a instituição do SER. A diretora do Centro Educacional agradeceu a todos pelo empenho. Quero agradecer a toda a sociedade, os parceiros, voluntários, funcionários e alunos. Muito obrigada! MÚSICA 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 MÚSICA